E vai descer por essa ramalpa, e o site vira um raço de marca de moto, recente. Ele fala, melhor pagar 3 mil para um pistoleiro do que pagar 5 ou 6 para um funcionário. A rua tem acidente, lá tem moto. A escravidão até hoje, na realidade, nunca acabou. Ela só se modernizou.